Música Amiga O que que Qual é o sentido desse vídeo Por que a gente está gravando isso Eu queria que As mulheres que vão assistir esse vídeo Que elas tomassem A posição de líderes, entendeu, da vida delas Não de coadjuvante, porque tem muita mulher Que é a coisa que mais me dói Assim, a de receber mensagem De vir, não sei qual é o meu estilo Eu fico, não, mas calma Todo mundo tem um estilo, entendeu Não é só relacionado a estilo, entendeu Porque a gente sabe que a moda é só um Só reflete, você vestir uma roupa Só reflete o que você é por dentro E muitas mulheres não conseguem Como se fosse um quebra-cabeçazinho De tão confuso que está por dentro, entendeu Por exemplo, quando a gente foi escolher a roupa desse vídeo agora A gente escolheu exatamente Um tricôzinho, porque é mais confio Mais confortável, aconchegante E transmite essa mensagem Quando a gente sai na rua A gente também está transmitindo uma mensagem Só que a gente precisa ser intencional E muita gente está dormente em relação a isso E aí, cara, você está passando alguma coisa É isso que eu quero dizer Você está passando alguma coisa O que você está passando? Você sabe o que você está passando? Você está transmitindo uma coisa que está dentro de você E está só refletindo do lado de fora Ou não, está uma bagunça aí dentro Do lado de fora está uma bagunça também, entendeu Então é uma coisa que é duro, sabe Dói E sabe o que é pior? É quando elas mandam mensagem assim Eu não tenho dinheiro Eu não tenho tempo Não sei se tu viu, mas tem um vídeo no meu canal Que eu transformei o guarda-roupa de uma seguidora da Vanessa A gente fez um concurso no meu Instagram uns dois anos atrás E aí ela foi eleita porque ela construiu a melhor frase Foi muito de Deus Prazer te conhecer, que linda que você é E aí, na hora, eu coloquei um blazer motichirt nela E é muito doido Porque pra mim, que lida com isso, é muito óbvio Você colocar um blazer motichirt E pra ela, não Ela nunca tinha usado Então ela chorando, se olha no espelho Eu chorando, a equipe chorando Todo mundo, tipo Eu tive que segurar, né Assim também Mas, cara, foi muito emocionante Porque se você for parar pra pensar Presta atenção, é uma roupa É um negócio material Quando a gente morrer, isso aqui fica, entendeu? Você desfaz, traça, come A gente doa, vem mais, vem, vai e volta É assim Mas não é o fato de ser a roupa, entendeu? São as vestes de você olhar É como se tivesse caído a escama do olho dela Ela se olhou do espelho e ela falou assim Eu posso ser assim também Isso foi muito doido Sabe o que eu não quero? Eu não quero Que as pessoas pensem que é difícil se vestir bem Amiga, tu viu que eu montei esse look aqui Em dois minutos Por quê? Porque eu tenho as roupas No guarda-roupa Mas não é porque eu tenho um monte de roupa Porque eu, não é isso que eu É, e ele foi R$99 Então assim, não é sobre o preço Quantas peças essas mulheres vão ter no guarda-roupa Mas tipo Vou ali Vou botar esse look aqui Rapidão E aí elas conseguem fazer isso com facilidade Sai de casa e se sentem bem, entendeu? Tipo, eu tô me sentindo bem agora com esse look O que que tu acha que toda mulher tinha que ter no guarda-roupa? Duas coisas Que não são roupas Eu diria que a primeira coisa é confiança E a segunda coisa é autenticidade E aí a sua autenticidade tem que estar em todas as roupas Tem que estar expressa no seu sorriso No seu cabelo Porque não é que você tem que usar tudo diferente das outras pessoas, sabe? Eu costumo falar uma coisa que é Na tentativa de sermos todos diferentes Nos tornamos iguais Sabe aquelas pessoas que querem ser diferentonas E aí no final das contas Tá todo mundo com o mesmo estilo? Eu não vejo problema nisso também Eu só acho que a gente tem que assumir Mas a autenticidade é muito mais sobre o que a gente gosta Não sobre o que tá todo mundo usando Então se você quiser usar uma roupa diferente, use Se você quiser sair com o cabelo De um jeito diferente Um lado puxou o pai, outro lado puxou a mãe Use Se você quiser usar um batom Diferente, use Se você quiser usar uma roupa que não tá na moda Use Porque no final das contas Você tá expressando o que você gosta E o que você é E eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa, sabe? E eu acho que a gente gosta